Não se deixe levar por discursos de que isso é uma balela, de que não tem jeito. Por quê? Porque nós conseguimos algo essencial. Abrimos um canal de negociação com o governo através do deputado-geral Ricardo Barros, que é o líder do governo Bolsonaro na Câmara. Então já está tudo certo. Eu estive hoje de manhã com ele, às 11 horas, ele me recebeu. E ele disse algo essencial, que na semana que vem, às 11 horas... Vamos para a informação que diz assim, 14º salário, parcela única, R$ 2.424,00 em 2022. Veja quem tem direito. O projeto do 14º salário do INSS busca o pagamento de uma parcela única de R$ 2.424,00 para aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS. Veja aqui as novidades do projeto. A ideia do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS foi lançada em 2020. Mas o projeto ainda está pendente de aprovação. Entretanto, é um projeto passível de aprovação, especialmente por estarmos em um ano que tem disputa eleitoral. Dessa forma, o presidente Jair Bolsonaro lhe assinou um decreto, que é o conhecido como 10.999, no dia 17 de março daquele ano, que antecipou o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Com esta antecipação, os aposentados e pensionistas ficaram sem verba para receber no final do ano. Sendo assim, visando combater essa falta de dinheiro dos aposentados e pensionistas no final do ano, foi criado o projeto do 14º salário, que visa injetar dinheiro na economia. A antecipação do 13º salário injetou mais de R$ 56,7 bilhões na economia para reanimar o mercado brasileiro e ajudar os aposentados e pensionistas, dessa forma, atendendo também mais de 30,5 milhões de famílias que dependem do seguro do INSS. Por causa dessa antecipação, surgiu a ideia de um 14º salário, pois muitos receberam antecipadamente o dinheiro que receberia somente no final do ano. O deputado Pompeu de Matos, ele então expediu um ato, que é o PL 4.367. Por isso, foi definido um novo benefício, no caso, o 14º salário, para aposentados e pensionistas do INSS. Assim, o objetivo do novo abono salarial é beneficiar os segurados do INSS, que estão ficando sem dinheiro no final do ano, por conta do adiantamento do 13º salário, devido à recessão econômica que o país atravessa por conta das consequências à pandemia da Covid-19. No projeto de lei, o PL do 14º salário será pago aos aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio-doença, auxílio-prisão, auxílio-acidente e salário-maternidade. Os beneficiários do BPC estão excluídos do pagamento do 14º salário, ou seja, ficarão de fora e não terão direito.